A João Fortes está lançando um empreendimento integrado ao novo centro da cidade. Porto 1 Rio Corporate, sua empresa integrada ao futuro do Rio. O momento é único e o cenário é realmente incomparável. De acordo com a Firjan, o poder do pré-sal, grandes investimentos e os maiores eventos esportivos mundiais fazem do Rio a cidade com maior concentração de investimentos do mundo. O PIB do Estado vai nada menos que quadruplicar até 2020. A revolução do futuro do Rio chegou e para esse momento histórico está surgindo na Zona Portuária o novo polo econômico da cidade. Projetos de infraestrutura urbana incluem a criação de espaços culturais, turísticos, de educação, entretenimento e comércio, criando um bairro modelo que vai se tornar a região mais próspera do Rio. E sua empresa pode estar exatamente na entrada desse cenário promissor. Bem-vindo a um lugar pronto para o futuro. O Porto 1 Rio Corporate tem a marca da modernidade. Porto 1 Rio Corporate está no Porto, em um ponto já consolidado e integrado com o futuro. Na mesma quadra da torre do Port Corporate e exatamente ao lado do INTO, o Instituto de Traumatologia e Reabilitação, que é referência em todo o país. Para uma região que se tornará o maior vértice de desenvolvimento da cidade, a João Fortes reservou um empreendimento que é diferenciado em todos os sentidos. São oito pavimentos com quatro espaços corporativos por andar, de 525,76 metros quadrados a 643,46 metros quadrados, com possibilidade de interligação. Mais duas lojas no térreo. Tudo projetado considerando as premissas de sustentabilidade recomendadas para a obtenção do Certificado LEED, concedido pelo Green Building Council. O objetivo é reduzir o consumo de energia, de água e dos custos operacionais, além de melhorar a qualidade de vida e saúde de seus usuários, otimizando a qualidade do ambiente construído, entre muitos outros benefícios para a natureza e para quem trabalhar aqui. Renomados profissionais desenvolveram tudo com muito requinte e nos mínimos detalhes. Um lugar para inspirar grandes negócios. Descubra todo o conforto de um empreendimento inovador. Aqui, seus dias de trabalho merecem começar muito bem. No maravilhoso cenário da Baía de Guanabara, inspiração para conquistar novos horizontes. Ou, na vista para as montanhas, muitas razões para alcançar grandes resultados. Porto 1 Rio Corporate tem flexibilidade para diversos perfis de negócios, além de uma estrutura completa de segurança, que inclui sistema para monitoramento dos acessos principais do empreendimento através de câmeras de CFTV e muitos outros investimentos em tecnologia para garantir toda a comodidade aos seus clientes. Porto 1 Rio Corporate é um empreendimento completo, nos moldes dos melhores corporate centers do mundo, com elevadores inteligentes, automação das cancelas de acesso, internet wireless e muitos outros recursos. Nos espaços corporativos, previsão para piso elevado, infraestrutura para instalação de sistema de ar-condicionado do tipo VRF e muito mais. Cada detalhe reforça a atenção constante com a sustentabilidade da João Fortes Engenharia, que, além de utilizar madeira certificada, incentiva o uso de bicicletas como meio de transporte mais saudável e não poluente. Porto 1 Rio Corporate. Seu futuro é aqui.